Novas empresas de produção de softwares e serviços de informação, as startups, vão receber apoio para investimento. O programa Startup Brasil, criado hoje, vai investir 40 milhões de reais em projetos ligados à produção de softwares. Os recursos fazem parte do montante de 500 milhões de reais do Plano Nacional para Desenvolvimento desse tipo de tecnologia até 2015.